Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos começando aqui mais uma oração do dia, chegue a luz, a graça, a bênção, a salvação sobre a sua vida. Olha só, nada pode te abalar, nada pode tirar você do plano e do propósito de Deus, amém? É sobre isso que eu vou falar aqui nessa manhã e que essa palavra venha ficar nos nossos corações. Tá bom? Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 125 e a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Já vai dando bom dia ao pastor Helder, já escreve aqui o seu nome, a sua cidade, o seu estado e que seja para todos nós um dia de vitórias, um dia de bênçãos em nome de Cristo. Vamos aqui a leitura, meus amados. Salmo 125, eu estou usando aqui a NBV. Os que confiam no Senhor são como um monte, Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Nada pode abalar você, nada pode tirar você do propósito. Olha só, quando o inimigo consegue abalar a estrutura de uma pessoa, quando o inimigo consegue entrar na mente de alguém, no coração, ele consegue também desviar do propósito. Ele consegue fazer a pessoa sair do propósito. Jesus falou algo muito sério, muito importante. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, escreve aqui nos comentários, permaneceram, amém? Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para ser liberto pela verdade, tem que ser discípulo. E para ser discípulo, tem que permanecer na palavra. Então, o diabo, ele vai tentar, muitas vezes, atacar a nossa confiança. Os que confiam no Senhor são como um monte, Sião, que não pode ser abalado, mas permanece. Quem não se abala, permanece. Amém? Assim, assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo hoje e eternamente. Escreve aqui nos comentários, meu amado e minha amada, proteção eterna é o que Deus tem para todos nós hoje e eternamente. Pois os maus não dominarão sobre os justos para sempre, obrigando os justos que amam a Deus a fazerem coisas erradas. Deus está quebrando o domínio dos maus, em nome de Jesus. Deus está quebrando esse domínio. O mal não domina sobre os justos. Ó Senhor, abençoe os que fazem bem, o bem, os que têm um coração reto. Mas os que andam pelos maus caminhos, o Senhor castigará, juntamente com todos, os que praticam o mal. E assim Israel viverá em paz. Que essa paz chegue na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra, esse salmo aqui, que Deus colocou no meu coração, tá? Já se inscreve aqui no canal, já curte, isso aqui ajuda o canal a crescer, em nome de Jesus. Propósito, entre o dia 1 e o dia 23, eu ensino aqui as ovelhas a plantarem uma semente. Um presente abre muitos caminhos e leva o homem à presença de homens importantes, tá? Você vai fazer aquela oferta de 23 reais. Você pode fazer hoje, pode fazer até o dia 23. Mas você vai fazer. Faz primeiro por você e depois você faz por alguém que você sentir de Deus. Você vai lá e faz, tá? Aqui na descrição do vídeo tem as contas, tem as informações bancárias, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência, envia o comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E lá no WhatsApp, você escreve lá no WhatsApp, né? Você escreve assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tá certo? E você que vai honrar Deus com a primícia, que é o dízimo. Dízimo é primícia. É o primeiro, né? É adoração, é honra. Como que você faz para estar mandando a sua primícia? Também tem as contas, todas as informações aqui. Feita a transferência ou o Pix, como você achar melhor, manda o comprovante para o nosso WhatsApp. Olha, que coisa grande vai vir na sua vida esse mês, em nome de Jesus. Você vai mandar a fidelidade de alguma coisa grande que Deus está liberando. Eu creio, irmãos. É o mês da justiça mais alta. Essa justiça está elevada. E Deus vai fazer coisas grandes, tá? Feito isso lá, transferiu, manda o comprovante para a gente para o nosso WhatsApp, 84-3201-1837. Ao mandar o comprovante, escreve lá, eu sou coluna desta obra. Deus vai sustentar você com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Vamos orar? Pai querido e santo, obrigado, meu Deus, por mais uma palavra, mais um dia que o Senhor nos dá. Os que confiam em Ti são como montes, Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. que essa pessoa permaneça, meu Deus, na Tua presença. É o que eu lhe peço, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Você vai permanecer, meu amado e minha amada. Deus já está fazendo a obra completa na sua vida. Para a glória do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu declaro toda a sorte de bênção sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beba com fé dessa água agora. Isso, beba com fé. Dê para mais alguém beber. Somente creia e somente tome posse da sua vitória. Está certo? Lindos, lindas. Seu pastor vai ficando por aqui, aquele beijo no seu coração. 18 horas tem mais oração aqui no canal. Até lá.